Se hoje tua mão não tem mango ou goiaba Se a nossa pelada se foi com o dia Te peço desculpas, me abraça meu filho Perdoa essa melancolia Se hoje você não estranha a crueza Dos lagos sem peixe, da rua vazia De olhos sem jeito, me abraça meu filho Não sei se tentei tanto quanto eu podia Se hoje teus olhos vislumbram com medo Você já não vê, mas eu juro que havia Se afago o cabelo, me abraça meu filho Perdoa essa minha agonia Se deixo você no absurdo planeta Sem pique, bandeira e pelada, vadia Fujo do teu olho, me abraça meu filho Não sei se tentei, mas você merecia Num ataque quente eu vou-me embora de Brasília No submarino do lago Fará Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro Namorando Madalina na virada do mar Qualquer dia, mãe, você vai ter uma surpresa vendo na TV Meu peito quase arrebentar Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro Namorando Madalina na virada do mar Quem quiser que faça o velho jogo da política Na sifilítica maneira de pensar Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro Namorando Madalina na virada do mar Eu tenho um coração vermelho O que eu canto é o espelho do que se passa por lá Lá no Rio de Janeiro Namorando Madalina na virada do mar Numa tarde quente eu vou-me embora de Brasília No submarino do lago Fará Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro Namorando Madalina na virada do mar Qualquer dia, mãe, você vai ter uma surpresa vendo na TV Meu peito quase arrebentar Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro Namorando Madalina na virada do mar Quem quiser que faça o velho jogo da política Na sifilítica maneira de pensar Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro Namorando Madalina na virada do mar Eu tenho um coração vermelho O que eu canto é o espelho do que se passa por lá Lá no Rio de Janeiro Namorando Madalina na virada do mar Onde vai Onde quer que vá Leva o coração feliz Toca a flauta da alegria Como o doce menestrel Onde vai Onde vai Onde quer que vá Onde quer que vá Vou estar de olho atento A tua menor tristeza Por no teu sorriso o mel Onde quer que vá Onde quer Que vá o céu Onde vá Onde vai Vá pra ser estrela As coisas se transformam Isso não é bom nem mal E onde quer que eu esteja O nosso amor tem brilho Vou ver o teu sinal Aplausos